O Senhor Jeová falou comigo, o Senhor Jeová, o poderoso Deus de Israel, o tremendo Deus do céu, o Criador de todo o universo, o glorioso e justo juiz, Jeová Elohim Jeová Yahweh, Ele falou comigo, povo abençoado, e isto é muito urgente, Ele me fez saber que isto é urgente, Ele falou comigo a respeito disto ontem e hoje também Ele falou comigo a respeito disto muito, muito urgente, há um enorme terremoto, há um terremoto que está vindo para atingir a terra, há um enorme terremoto que está vindo para atingir a terra e isto é muito, muito urgente, ontem Ele me colocou lá e eu vi como que o terremoto atingiu as pessoas e hoje Ele me levou lá novamente e Ele me mostrou a idolatria, a adoração a ídolo que está acontecendo naquela nação. E eu vejo esta Senhora e os sacrifícios e as ofertas e então há um terremoto muito enorme que os atinge quando o Senhor agora me diz para dar um passo à frente e ferir este povo por causa da sua adoração a ídolos. Então quando eu dei um passo à frente, levantei o meu dedo esquerdo profético e atingi aquela nação muito duramente, então um terremoto muito massivo feriu aquela nação, inclusive o topo dos prédios que quebraram. Então há um tempo tremendo, tempo muito temível, é um momento de morte e de correria, as pessoas estão correndo o terror de Deus consumidos por causa da adoração a ídolos. E vocês sabem muito bem que Mateus capítulo 24, versículo 7, o Senhor fala muito claramente a respeito de que haverá os tempos antes do Messias retornar onde Ele diz que haverão fomes e terremotos em vários lugares, haverão terremotos e fomes em vários lugares. E agora vocês entendem que quando o Senhor Jesus deu esta profecia das Oliveiras, Ele estava essencialmente apontando para a minha vinda. Estava apontando para o tempo quando eu estaria na terra, os dois profetas do Senhor estariam na terra e que aqueles terremotos estariam associados ao arrependimento, ao apartar-se do pecado e à adoração a ídolos e à preparação do caminho para a gloriosa vinda do Messias e que isto seria a gênese do juízo, a gênese do juízo para as nações que não se arrependeram. Novamente o Senhor Jeová falou comigo muito urgente, muito, muito urgente e nesta conversa o Senhor Elohim, Jeová meu amigo, Jeová Yahweh, Ele disse que haverá um massivo terremoto que agora vai atingir a terra e naquela conversa Ele me levou àquele país e naquele país Ele me mostrou a adoração a ídolos que estava acontecendo lá. Muita idolatria acontecendo naquele país, adoração a ídolos. E por conta disso, o Senhor me pediu para dar um passo à frente e ferir aquela nação com a ira de Deus. E quando eu dei um passo à frente, levantei o meu dedo esquerdo profético para cima, eu feria aquela nação muito duramente, então massivo terremoto acontece. Eu vi a adoração a ídolos, eu vi a luz daquelas velas e tudo isso, e eu vejo esta senhora, eu vejo tanto lá dentro da adoração a ídolos acontecendo naquela terra, então eu feria aquela terra muito, muito duramente. Então, massivo terremoto atinge aquela terra muito duramente, muito severamente. Isto significa que muito brevemente haverá um massivo terremoto e o Senhor vai julgar a adoração a ídolos. A adoração a ídolos. Então, as nações precisam saber que o Messias está vindo e se preparar. Lembre-se quando o Senhor falou a respeito da profecia das oliveiras, de que haveriam terremotos e fomes em vários lugares. O Senhor, essencialmente, estava apontando para o advento da voz que está falando com vocês, que Ele vai ancorar estes terremotos à preparação do caminho para a gloriosa vinda do Messias. Vocês viram como que eu feri muitas, muitas nações através do mundo. Eu os feri com os mais severos terremotos, devido à sua natureza, que não se arrepende à negligência. E então, o Senhor, novamente, Ele me colocou para confrontar a adoração a ídolos nesta terra. E então, tomem muito cuidado, todos vocês, as nações da terra, ao severo juízo, um terremoto muito massivo vindo à terra. O Senhor me levou àquela nação. E naquela nação, eu vi a adoração a ídolos. Então, todas as nações precisam tomar cuidado, até mesmo a Itália, precisam tomar cuidado, muito, muito cuidado. Todas as nações precisam tomar cuidado, muito, muito cuidado, até mesmo a Itália. O Messias está vindo. O Messias está vindo.